Você partiu Saudades me deixou Eu chorei Nosso amor Foi uma chama Que o sopro do passado desfaz Agora é cinza Tudo acabado E nada mais Você partiu De madrugada Não me disse nada Isso não se faz Me deixou cheio De saudade e paixão Não me conformo Com a sua ingratidão Você partiu Saudades me deixou E eu Chorei Agora é cinza Tudo acabado E nada mais De saudade De saudade De saudade De saudade Que era Muito boa Quero De saudade Quero